Falando de moda, e vamos hoje trazer a última semana da grande promoção da Louvre, com 70% de desconto. 70% é isso mesmo, Mamis? Exatamente. Últimos dias da promoção da Louvre e agora, Lelinha, 70% de desconto. Gente, o desconto é muito grande. Você quando dá 70% de desconto, quer dizer, o valor vai menos que a metade. Exatamente. Esse valor é muito abaixo do custo, realmente é para virar coleção. Então, toda a nossa roupa casual, com exceção da Canal e da Louvre, está com 70% de desconto. Bom, vamos lá. Modelos lindos. Inclusive, deixa eu aproveitar e perguntar, o jeans também entra na promoção de 70%? Exatamente. O jeans também entra, porque o jeans, apesar de ele seguir a mesma linha, Lelinha, Lelinha, a Fórum tem um jeans muito bonito. Mas aquele que nós já tínhamos na loja também está com 70%. E esta peça lindíssima desse look, que você compôs com uma blusa num tom de coral. Esse jeans, que é um jeans diferenciado da Fórum, um jeans todo bem trabalhado, com stretch, ele custava R$ 498. Agora, Lelinha, com 70%, ele custa R$ 149. Meu Deus, você tem ideia, gente? R$ 140 um jeans. E a blusa? A blusa é um cash care também da Fórum, que custava R$ 289 e agora custa R$ 89. Gente, 70% de desconto, é um desconto muito grande. Esse outro vestido também que você traz, lindíssimo, ele tem um tipo de um poá no mostarda. Exatamente. O poá vem no próprio tecido, né, Lelinha? É como se fosse uma seda, é um vestido curto, com manga longa, decote profundo. É um dos muitos que nós temos, porque tudo isso é uma amostragem. Esse vestido custava R$ 498 e agora, pasmem, custa R$ 149. Gente, olha isso. Quer dizer que é a grande promoção, a última semana, com 70% de desconto. O casual, muito jeans, muitas blusas, muitos vestidos, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana. É virada de coleção, é a hora de aproveitar 70% de desconto aqui na Louvre. Tudo isso em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. A Rua João Penteado